Música Timor-Leste receita a proposta Rússia-Indonésia rodidade a linha mediana e a fronteira Naktukah. Primeiro-ministro, Kairala Senona Guzmão, no darmos negociador principal de limitação fronteira marítima no terrestre até tem, e já tinha uma reunião recente. A República Dominicana apresenta a proposta a ir ao Timor-Leste ator da linha mediana na fronteira Naktukah, rodifah e barulhá. Mas a proposta refere-se ao negociador a muito com a equipa Sira-Indonésia, também considera o impacto na comunidade de Naktukah. Não tem problema, mas é que o problema não é, 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 não é Partido de Timor diz que se concorda com a gente, mas a gente tem uma implicação, uma impactada em uma cidade, e a gente tem uma atividade. Mas não é uma pesquisa de mim? Não é? Mas não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.